Maria, como é que você tá? Tudo bem? Tudo certo? Beleza? Isso aconteceu no Rio de Janeiro? Foi. Rio de Janeiro é um perigo, né, minha gente? A gente sabe que o Rio de Janeiro... Mexe com a cabeça da gente. Você tava indo pra onde fazer o quê? Eu tava naquela época da faculdade e da Cal, fazendo tudo ao mesmo tempo. A Cal, a Casa de Arte Laranjeiras, inclusive, onde eu me formei. Exatamente. Me lembro de laranjeiras ali. É, aquele momento ali de laranjeiras, trânsito, encarrafamento, tudo que acontece naquela rua, enfim. Aí eu falei, cara, hoje eu tinha que entregar a monografia, tava em época de montagem de peça e tinha um filme ainda pra fazer. Eu falei, não vou. Não vou hoje pra Cal. Não vou. Eu vou ficar em casa e tava chovendo. Eu falei, aqui eu não vou mesmo. É verdade. Aí, de repente, me ligam da Cal, falando, você tem que vir hoje. O professor falou e o Renato falou, senão ele vai te colocar só no segundo ato da peça. Eu falei, não. Vai tirar teu papel e botar pra outro, que o diretor tem esse poder legal. Aí eu falei, de jeito nenhum, eu vou. Quando eu tô saindo da rua, eu fiz uma coisa que eu nunca fazia. Eu vi o ônibus passar, assim, eu olhei, eu falei assim, eu acho que é aquele ônibus que vai pra lá. Eu entrei, sabe? Você entrou sem olhar pra onde, sem olhar por quê? Eu vi, assim, o 3, era tal de 583 que tinha. Falei, cara, eu acho que é... Vou entrar, entrei. E aí, pô, peguei o ônibus, comecei a ler o texto, comecei a... Entrei, sabe? Assim, mergulhei naquele texto. O sigo 3 é o quê? É pelo Rebouças, não? Não, ele vai pro... Copacabana vai pra Laranjeira, dentro daquela rua do Laranjeira. Então, naquele momento, eu falei, vou aproveitar e vou ler. De repente, assim, quando eu vejo, assim, eu vi que eu perdi a noção total do tempo. Eu falei, cara, engarrafamento... Ah, você ficou lendo tanto que você não... Total, quando eu olhei, assim, olhei pro lado, pro outro tá parado, assim, que eu falei, trânsito, então... Continua. E quando eu vi, assim, eu falei, cara, não tem ninguém aqui. Eu olhei pro lado, não tem ninguém. Não tinha ninguém no ônibus? Só o motorista, eu falei, gente, eu tô assaltada. Aí, eu escutei o cara falando assim, me dá mais. Aí, eu... Me dá mais. Aí, quando eu vi, assim, o motorista dando dinheiro, eu falei, putz, grila, tô sendo assaltada. Vai ser uma... O ônibus vai ser assaltado. Mas, peraí, o motorista tava falando com quem? Com o cara que tava pedindo dinheiro pra ele. Ah, então, dentro do ônibus tinha o motorista, esse cara e você sentado no fundo. É, exatamente. Assaltos. Aí, eu falei, putz, eu tô sendo assaltada. Aí, eu... Ai, meu Deus, eu não tô sendo. Mas, eu vou ser. Aí, eu já não pensei no assalto. Tô pensei em estupro e facada. E levar a facada e não morrer com a facada. Porque aí... Você já foi num lugar bem mais barra pesada. Super específico. Foi, porque tava naquela época das facadas, onda de facadas. A época das facadas. O Rio de Janeiro é gostoso por isso. É a época do fuzil, a época da facada. E o melhor é que tomar a facada e morrer, beleza. Tomar a facada e não morrer é o problema. É, porque, tipo, tomar a facada e não morrer, tava naquela época também de plástica que tava dando errado. Várias coisas tão... Olha que o pássaro tá fazendo. Vou tomar a facada. Não vou morrer, mas as plásticas que eu vou fazer podem me matar. Às vezes é mais perigoso que um assalto, uma plástica. Aí, eu falei... Aí, eu comecei a me abaixar, assim, tava o ônibus, eu sempre falei, eu comecei a me abaixar. Porque ele não te viu ainda. Aí, você desceu mesmo. Aí, eu desci, exatamente, assim. Só que aí, eu me toquei em mim, assim, que eu falei, ele me veio e falou assim, perdeu, garota, volta. Porque o assalto tava comigo. Volta, eu tô te vendo. Aí, eu falei, não posso ir assim. Na hora que eu tava já assim, eu fui que nem uma aranha. Momento mulher aranha. Foi tipo assim que a gente tem que fazer. Você foi guerra, ela tá de chai, ó. Exatamente. Você foi aqui, assim. Exatamente, exatamente, é. Entendi. Deu no chão do ônibus. Exatamente. Isso aqui é ela no chão do ônibus. Ela aqui, ó. É, exatamente. Indo em direção aonde? Não em direção ao motorista. Não. Indo em direção à porta. Indo em direção àquela porta. Eu já montei um esquema na minha cabeça. Não vou à porta de trás. Eu vou ficar naquele lugar onde fica a cadeira de roda, sabe? Aí, eu me esconder ali na minha cabeça. Eu me escondo ali e é o momento que eu vejo o que eu vou fazer. Porque se ele vier pra cá e eu ver que não tem ninguém, não vai me dar conta que o tempo que eu vou pensar. Vou lá, vou pra cá ou pra lá. Isso tudo em um segundo e meio na cabeça dela. Foi da facada, da plástica. Ah, vou pro lugar do cadeirante que ele não vai me ver. Ana? Exatamente. Aí, fui, fui, fui. Quando eu tô chegando ali no lugar do cadeirante, eu me encosto assim. Aí, eu vi um pedaço da minha bolsa. Sabe um pedaço da minha bolsa no banco? Aí, eu falei, putz, ele vai ver que tem gente aqui que eu... Como é que o passageiro foi embora e esqueceu a bolsa? Eu falei, não é possível. Voltei, igual uma aranha. Voltei, igual uma aranha. Pegou a bolsa. Peguei a bolsa. Aí, tinha esquecido o texto também. Peguei o texto na hora. Meu Deus, mas você esqueceu tudo. Você tava muito nervosa. Esse tempo todo, ele tava assaltando o motorista. Ele tava atirando tudo do motorista. Aí, eu voltei pra lá. Na hora que eu voltei pra lá, eu falei, bom, comecei a abrir meu Facebook, comecei ali a escrever assim, gente, e comecei a mandar... Comecei a tentar ligar o telefone. Começou a não dar rede, sabe? Não funcionar pra ligar. Olhei pro lado. Aí, eu pensei, putz, eu acho que eu vou ter que pular daqui. Na janela mesmo. Na janela. Aí, sofreu, assim. Aí, nessa hora, de repente, o cara falou assim, ah, pô, valeu, obrigada. Aí, eu falei, o quê? Ele falou assim... Aí, eu escutei assim, ele falou, pô, precisando... Aí, eu falei, o que tá acontecendo aqui? Meu Deus. Aí, eu olhei pra cima. Sabe aquele restaurante na Rua dos Varas Gerais que tem, assim, um vidro em cima, aquele é todo... Uma marrosa ali? Perto de uma marrosa. Ah, sei. Eu olhei pra cima e vi, assim, algumas pessoas, aquele restaurante alto. Quando eu olho pra lá, eu vejo assim, que simplesmente aquele cara era o gaçom do restaurante, que tava passando troco, tava destrocando o dinheiro do restaurante. O gaçom, saiu de troco pra 50, desceu, fez sinal pro ônibus, tava trocando. Não, eu trocando, exatamente. A viagem, tipo assim, a ficção eu trouxe pra minha vida naquela hora, entendeu? E não era nada, absolutamente nada. E alguém te viu fazendo esse teatro todo? Ah, eu acredito que sim, né? Mas, eu tô... O público que tava no restaurante, comendo, olhando, falando, gente, a menina aranha ali, tá doida, doida. Fumou, sei lá, algum problema nela, né? Na hora, aí na história, sabe assim, aquele momento que você se abaixa, assim, fica, tipo, meu Deus. Você seguiu a viagem com esse motorista? Tinha que seguir, eu tinha minha aula ainda. Fingiu que nada aconteceu. Faltava só dois pontos. Não, o quão maravilhoso é ela ter que levantar de onde ela tá e sentar de novo num lugar. E voltar, dar um dado. E seguir a roupa. Exatamente. Fingiu, assim, né? Demais. Maravilhosa. Gente. Maravilhosa. Demais. Você, ela, é uma que não morre na primeira temporada de nenhuma série, hein? Eu acho que não. Super. Agora, eu não sei se vocês estão sentindo essa presença aqui. Ah, tem a tal... Tem uma presença aqui. Tem a menina do exorcista. A menina do exorcista está aqui entre nós. Na verdade, quem vai explicar essa história pra gente é o Alessio. Tudo bem, Alessio? Como é que você tá? Beleza? Muito bem. Muito bem. Obrigado, senhor. Você é fã do exorcista, é isso? Sou fã de filme de terror em geral. Perfeito. Mas, em especial, exorcista, por conta da história do filme mesmo. E pelas histórias que tinham de bastidores, de maldição do elenco. Tipo o quê? Por exemplo, dá uma... Ah, falavam que a atriz principal, que a Linda Blair, ela não ficou bem psicologicamente. Falaram que ela é, rolou isso mesmo. Então. Aí falavam... Porque o filme é sobre essa menina, lembra disso, gente? Que é possuída. Que é possuída pelo demólito. Ela vomita, ela tem a cara toda deformada. Ela se machuca, ela é amarrada na cama. Eu fiz uma viagem para os Estados Unidos e fui para uma feira de terror. Como fã de filme de terror, fui para essa feira. E eu me debato com uma peça que eu enlouqueci, que era o rosto da atriz Linda Blair, que tinham tirado o molde, na época do filme, da atriz, para fazer testes de efeitos especiais, para fazer testes de maquiagem. Era um molde de gesso. Era tirar o molde de gesso dela. Do rosto dela. Do rosto dela. E isso era uma peça em resina branca que estavam vendendo, que foi tirado desse molde. A gente até tem umas imagens dessas, que é importante ver isso. E aí, esse é um molde. Exatamente essa. Boa. E isso foi o que eu comprei. Chegando em casa, de volta da viagem, achei que estava muito sem graça, branca. E eu sempre gostei de efeitos especiais, maquiagem. Aí eu comecei a pintar. E achei que ainda faltava alguma coisa. Aí eu vou colocar um cabelo nela. Aí eu coloquei um cabelo igual, ainda falta alguma coisa. Você buscou, hein, mano? Você buscou, hein? Eu não sei como vai acabar essa história, mas você buscou. E comprei uma boneca em tamanho real, adaptei a cabeça que eu tinha feito a essa boneca. Fiz um vestido, desenhei o vestido todo, pedi para uma pessoa fazer com todos os detalhes. Poxa, eu vou deixar o cabelo até um minutinho, por favor. Eu vou ficar por aqui mesmo, tá? Podem continuar aí. E de repente eu estava com a menina do exorcista morando comigo. Eu morava no flat, sozinho. E você criou a boneca viva ali. E ela lá. Meu Deus. Pra quê? Pra que você tem isso, gente? Foi na hora que eu pensei, acho que eu fui longe demais. Você acordou um dia para beber água e fez... Que susto. Então, eu comecei a ter micro sustos. Eu esqueci a noite que estava morando com ela. E eu tomava uns sustos e até aí, ok. Enquanto ela não me oferecesse a água, estava ótimo. E eu ainda fiquei encucado com a pulga atrás da orelha e queria o aval, a bênção de alguém para eu ficar com aquela boneca mais tranquilo. Quem seria ela? Linda Blair. A Linda Blair. Começou minha saga atrás da Linda Blair. Que estava viva morando nos Estados Unidos. Até onde eu não sabia, comecei a procurar. Nossa, virou sua vida isso, né? A arquitetura acabou, amigos acabaram, relacionamento acabou. A vida do cara virou a boneca do cara. Essa é a maldição, é a maldição. Eu não começo nada sem terminar, tem que finalizar. E como é que você acha, Linda Blair? Então, eu vi que ela ia participar de uma convenção e decidi ir lá. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Decidi ir lá falar com ela. E aí você foi? Fui, mostrei para ela, encontrei, foi a maior emoção e tal. Conversou com ela. Conversei, ela é super simpática, acho muito interessante a história. Ela estava com a camisa de uma fundação. Vê, bota aí, essa aí. Isso, ela estava com essa camisa da fundação, que é uma fundação de resgate de animais e tal, e leva o nome dela. Ela falou para eu conhecer, numa próxima oportunidade, conhecer essa fundação. E eu, ok, numa próxima viagem, eu vou conhecer a fundação. Aí, programei uma próxima viagem, não tinha endereço, procurei nos sites da fundação, não tinha endereço da fundação. E eu achei num site, quase que na Deep Web, um endereço meio suspeito. Eu disse, eu vou. Chegando lá, uma fazenda, várias fazendas no deserto do... No deserto, gente. Está só piorando. Uma fazenda no deserto. No deserto da Califórnia. Eu disse, eu acho que não é aqui. Não tinha nenhum letreiro, não tinha nada. Eu vou voltar, eu acho que o endereço está errado. Eu ia voltando para o carro, quando eu vi, o portão se abre, era a Linda Blair. Eu disse, não acredito, que sorte. Justo no dia que eu venho, ela está nessa fundação e tal. E, aos poucos, eu fui percebendo que a fundação era a casa dela. Então, eu estava na casa da Linda Blair. Isso, para mim, que teve essa história toda. Eu estava na Disney. Você entrou na casa da Linda Blair. Sim, a fundação leva o nome dela, é por isso que não tem endereço em lugar nenhum, porque é a casa dela. E ela deixou você entrar? Não, ela foi super simpática. Ela fala pelos cotovelos. Porque ninguém é naquela idade com a Linda Blair. Eu ia falar isso. Ela me vê do exorcista até hoje. Ela não tem um amigo. Eu ia falar isso. Faz 40 anos. Porque as pessoas só foram ali dela. Foi 74, isso. Eu disse, vou desencanar dessa história, vou continuar com essa boneca, a boneca é minha. Enfim, para mim, nunca fez tanto sentido aquela frase. Está no inferno, abraça o capeta. Eu abracei o capeta, está com ele. Tem até essa foto dela lá na fundação com ele. Olha lá. Ah, isso foi na fundação. Está na casa dela. Na casa dela. Com o cachorro dela. Ela repostou, está no Instagram dela, quem quiser olhar. Você é o único amigo dela. Olha que maravilha. Depois disso, ela é a minha única amiga também. E você ficou com a boneca? Sim, claro. Está na sua casa até hoje? Está na minha casa. Mas não está lá agora, porque ela está aqui. Não, para. Não, para. Vamos ver essa boneca? Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, para. Meu Deus. Que loucura. Essa é a boneca do exorcista. Para que diminuir a luz, gente? Pelo amor de Deus. Se ela mexer, irmão, isso aqui vai geral sair correndo, mano. Geral sair correndo pelo Projac, se isso aí mexer. Mais razão, pai. Nossa, ela para. É aqui, ó. Ô, Alessio, verdade. Você já dita, você fez um trabalho incrível, cara. Você que contou, né? Foram esses comentários que eu decidi ficar. O Porchat fazendo carinho, está doido, Porchat. Para com isso. Tira a mão daí, cara. Calma. Está tudo bem. Olha só, e ela, e é o formato, mas está em menor formato, ela era desse tamanho. Não, ela é, hoje ela é praticamente desse tamanho, ela é bem baixinha. Isso era a linda blernera? É o tamanho dela, é o tamanho dela. Se ela falar oi, ferrou, tá? Se ela virar a cabeça e der uma volta. O que tem ali embaixo? Não, eu pus o nome, eu coloquei meu nome e tal. Ele fez um negócio de cheque, boteu tudo em faixão, loucura. Os roxos do braço. E tudo, né? O machucado da boca. Se a gente tivesse botado um canudo aqui dentro, você apertava a vontade, ela cuspia verde aqui. As pessoas se aproximavam. E isso aqui fica na sala da sua casa? Na sala da minha casa, que é um flat, fica na casa inteira, então. A questão é... Você mora no Rio? São Paulo. Se trouxe ela no avião. Vira ela só um pouquinho. Não deixa ela olhar pra mim tanto assim, não. Deixa, deixa ela olhando. Não, não olha... Isso, boa, obrigado. Pra mim não, amor. Pra lá. Por favor.